E aí galera, prazer, eu sou o Gesso, é, acreditem se quiser, vamos falar hoje sobre Pocophone. Já falei muito sobre Pocophone nesse canal, até fizeram várias piadas, memes a respeito disso, porque realmente de fato o Pocophone é extremamente interessante. É um aparelho barato, com bateria legal, com desempenho de Galaxy S9, né, o mesmo desempenho, você coloca o Google Câmera, as fotos ficam legais, a tela que não é tão boa, né, por isso que muita gente diz que ele não se torna um aparelho top de linha por conta da tela e da sua construção, né. Eu conheço muita gente que não quis o Pocophone por causa do seu design, muitas mulheres e tal, por isso que a Xiaomi, será que ela vai conseguir acertar bem no Pocophone F2, tirando esses supostos erros aí? Eu vou comentar nesse vídeo, tem muitos vazamentos, tá, pra quem não se lembra, o Pocophone F1 foi lançado em agosto de 2018, ou seja, se a gente fosse ver, o período, é, tá até um pouco próximo, né, tá aí pouco mais de 3 meses. Vamos ver, porém, que tem uns vazamentos que eu vou contar nesse vídeo, deixa um like, inscreva-se no canal Caso de Novo, eu uso o Pocophone F1, acredite se quiser, ele sempre tá por aqui, porque é um aparelho que eu gosto muito por conta da bateria. Ah, e tele, não sei o que, cara, eu gosto da bateria D, né, independente, eu sempre gosto da bateria D. E quem tiver interesse em Pocophone, algum aparelho da Xiaomi, eu vou deixar aqui na descrição, lojas nacionais e internacionais também, no Brasil você já compra na Amazon, né, vários smartphones da Xiaomi, não tem mais essa de vai ser homologado ou não, porque a Xiaomi já tá vindo pro Brasil, então não vão deixar de funcionar os aparelhos deles, né, isso é meio óbvio. Então eu vou deixar os links aí pra quem tiver interesse e vídeos aqui nos cards, falando de Pocophone, várias coisas. O que acontece? Vazou recentemente aí um teste de desempenho, né, na verdade nem é tão recente assim, lá no Geekbench, que é uma plataforma que testa desempenho dos aparelhos, né, e o aparelho na qual estava sendo testado tinha Snapdragon 855, o mesmo presente no Xiaomi Mi 9, porém que o nome dele era Xiaomi Poco F2, já entregou o jogo, só tinha 4GB de memória RAM. Eu achei legal esse fato que se o Pocophone F2 realmente vir, né, a gente não tem muitos vazamentos de fotos do aparelho, mas se realmente ele vir, tudo indica que com esse vazamento do Geekbench, ele virá com versões mais reduzidas para baratear o aparelho. A linha Poco é isso, né, a OnePlus fazia esses aparelhos como um matador de smartphone top de linha, agora a Xiaomi bateu até de frente com a OnePlus, fez uns memes aí dizendo que bate de frente com os aparelhos da OnePlus, pelo menos em desempenho isso é fato, o Pocophone realmente em desempenho é sensacional, mas o detalhe é o preço, né, querendo ou não, alguns aparelhos da Xiaomi estão caros, agora, se a gente for ver por um lado, por exemplo, o Redmi 7, que é um aparelho que eu já mostrei para vocês, ele é relativamente caro aqui no Brasil, porém que se você pegar versões mais reduzidas, você tem praticamente o mesmo desempenho, porém que com memórias reduzidas, obviamente, né. Então, já imagina um Pocophone F2 com 4GB de memória RAM, com Snapdragon 855, né, um curto desempenho, e, sei lá, 104 de armazenamento interno, 32, não sei, mas uma memória mais reduzida para justamente baratear o aparelho. Se um Pocophone hoje, lá fora, custa em média R$1.100, R$1.000, um Pocophone F2 com 4GB de memória RAM vai ser muito barato, cara. Então, imagina aí, é uma jogada sensacional, um suposto Pocophone F2 Lite. Agora, como será esse aparelho, meu Deus do céu, não consigo imaginar. O que eu digo é o seguinte, a Xiaomi lançou o Mi 8, né, ano passado, lançou o Pocophone, vários aparelhos, com a tendência do notch. Então, veja bem, hoje a Xiaomi já tem o Mi Mix 3, né, com o Slide Up, o Mi 9 com o notch em gota, e será que o Pocophone vai vir com o notch em gota, ou, sei lá, uma câmera retrátil, algo assim? Especula-se que alguns novos aparelhos da Xiaomi, como o Mi Mix 3S, Mi Mix 4, tem um aparelho da Redmi que saiu recentemente também em uma plataforma, não sei se foi no AnTuTu Benchmark, mas um executivo da Xiaomi já se pronunciou também a respeito de que a Redmi pode lançar um aparelho top de linha com Snapdragon 155. Então, você parou pra pensar, pô, então não faz sentido lançar um Pocophone? Como assim, como que a Redmi vai lançar um aparelho, custo-benefício, se não já tem um Pocophone, um Pocophone F2? Aí você, pô, será que a Xiaomi não vai desistir do Pocophone e investir só na Redmi? Porque são subsidiárias, né? A Redmi é uma subsidiária, a Pocophone é uma subsidiária, e assim, por um lado, se você for ver, né, é um puta aparelho. Pocophone, se você falar em Pocophone, já sei o que é, é um aparelho com desempenho top, mas que é barato porque tem algumas coisas diferentes dos tops de linha que também tem desempenho top, mas acabam sendo mais caros por conta do conjunto total. Porém, que se você falar pra uma pessoa Pocophone, que não conhece, a pessoa vai achar um nome muito, muito estranho. Já é estranho falar Xiaomi, né, porém que isso já tá de boa, porém que Pocophone é muito estranho. Ou seja, se você achar que quer se sair um pouco desse nome e invertir na linha Redmi, com um aparelho igual ao Pocophone, custando a mesma faixa de preço, porque a ideia da linha Redmi é ter aparelho barato. Agora, o executivo falou que sim, vai ter um Redmi com desempenho top de linha, 855, né, e tal, e barato. Só o que que eu acho? A gente já ouviu falar que a Xiaomi vai aumentar de preço, né, um executivo também já falou que em breve a Xiaomi vai aumentar o preço dos smartphones. A linha Redmi é a linha mais barata. Talvez a linha Mi, né, Mi A2, Mi A8 e tal, é uma linha mais top. Junto a linha Mi Mix, né, também, o Mi Mix também é Mi, né. Então Mi Mix, Mi A8, talvez o Mi A3, já vão ser aparelhos mais caros. A Redmi, aparelhos talvez mais baratos. E o Pocophone vem pra quê? Se ele vir, né, não tenho certeza, porque com esse vazamento do Redmi, o novo Redmi Potentown aí, será que vai ser legal? Mas com o Pocophone, o que que eu acho? A ideia do Pocophone é ser o blaster, blaster flodasticamente, o mais rápido, com o menor preço. A linha Redmi vai fazer o quê? Vai lançar um aparelho com todas as características bacanas, sei lá, vai lançar uma tela legal, um desempenho legal, uma câmera legal, um corpo legal, e vai lançar aí um suposto Redmi potente, né, com configurações mais completas, com preço mais abaixo. O Pocophone vem pra quê? Pra vir com desempenho top, com construção reduzida, tela reduzida comparada aos tops de linha, porém que com preço bem abaixo. Então a gente vai ter mercados dentro da própria empresa competindo, a gente já tem, né, lançou o Redmi 7, o Redmi Note 6 Pro é melhor, já fiz um vídeo falando disso. Então, no próprio mercado que a Xiaomi tá englobando, já tá tendo concorrência. Então é uma loucura, na verdade, isso se torna até interessante, é legal pra gente trazer os vídeos e sempre mostrar qual o melhor pra vocês. E esse foi o meu vídeo, comenta aqui, você acha que o Pocophone F2 vai vir? Ou se o Redmi, suposto Redmi aí que tá vazado também, vai vir no lugar do Pocophone F2? Redmi Pocophone, ou então Redmi F2, já pensou? Que doideira, né? É muita coisa, velho, é muita coisa. E daqui pra agosto a gente ainda vai ver loucura demais. Esse Redmi talvez seja lançado daqui a pouco. Já tem Mi Band 4, o pessoal falando de Mi Band 4 por aí. É muita coisa, muita coisa. E vou atualizando vocês aí. Deixa um like, inscreva-se no canal Casa de Novo, compartilha esse vídeo com os amigos. Até o próximo vídeo, um forte abraço. Adeus, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal